Então paciência, não deu para exportar para o YouTube, e eu vou continuar stream aqui comendo um pastel. Tchau, tchau. 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 Cai não, viado. Ah, mas eu caí. Pássimo, eu vou ir ali de ler, viu? Ah, eu vou ser cagado. Pedi o controle da coisa. Uh, nunca mais. Vamos cagaço aqui. Tchau. 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 3 saco eu não lembro qual foi a ultima vez que passei nessa Interessante, parece que eu estou jogando pela primeira vez. 3 é... bem errada. Nossa! o 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa ideia. Tchau. 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 Vai aqui pra ver o que que... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que eu estou errando pasta aqui né? Estou pressionando no bala... Caralho! Porra, que cagaça torre eu estou passando... Tato bola enche o soco, filho da puta! Que isso, velho... Garnasfa... Vamos lá já... Que mole... Nossa... Que isso, velho... Estou chegando em metade da fase... Que mole... 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 Tchau, tchau. Caralho, velho. Doido é que eu não lembro de nada disso. Tchau. Tchau. Caralho, nunca mais, velho. Olha só que legal. Tem que até morrer, né? Vou acabar com minhas vidas todas aqui. Vou acabar com minhas vidas. Já deu, velho. Já deu, velho. Tchau. 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 Vamos morrer mais nessa fase, graças a Deus. Caralho, velho. Ehehehe Hummm, toma, bobo! Hummm, toma, bobo! Hummm, toma, bobo!